Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, vou estar trazendo dessa vez aí, depois de muito tempo que eu estou ouvindo falar que está rodando, vou estar trazendo para vocês o teste com The Witcher 3, Wild Hunt. É o seguinte, sobre o game, eu não comprei o game ainda, ultimamente estou com problemas de condições financeiras, não estou podendo comprar o game, aceito presentes, caso alguém queira se candidatar, e consegui um jogo na internet, uma versão de OD, hoje em dia tem várias versões de games assim na internet, acabou que eu consegui o pacote completo, se eu não me engano com 16 DLCs, e só os updates, que eu estou usando dois updates aqui até o... Deixa eu mostrar a vocês aqui, deixa eu diminuir a quantidade de pastas, só para vocês terem uma ideia. Esse é o último update que eu tenho aqui, o 1.21 para o 2.0. Então, não sei se tem mais a partir desse para corrigir algum bug, alguma coisinha, às vezes de repente tem até um patch para desempenho, e eu não estou sabendo. Bom, vamos lá então galera, o que eu fiz para estar rodando a parada aqui? Eu vou mostrar a vocês aqui, ele está rodando no mesmo prefixo que o DOOM, porque foi aquele teste que eu fiz lá com o DOOM 2016, então praticamente eu não fiz alteração nenhuma no AN aqui, basicamente está instalado aqui o DirectX Full Setup, a Steam, que é claro que teve prova da UDOOM aqui, eu tive para seguir a Steam, eu instalei aqueles VCRAM 2010, 12 e 13 e o Checked para o áudio, tá? Inclusive o áudio está dando até um Slitzinho por causa do áudio do jogo com a do OBS, depois eu vou mostrar para vocês isso aí. Aqui o IN lá eu não mexi em nada, duas coisinhas que é bem interessante falar, aliás, três. Caso vocês forem tentar com o Drive Mesa, lá no site do INHQ, pesquisem o jogo lá, vocês vão achar, olha lá, o IOD version GOG, está falando aqui de uns possíveis bugs que vai ter, aliás, possíveis, não, provavelmente vai ter muito bug para rodar o jogo, vocês vão ter. Então aqui tem umas dicas de otimização aqui para o Mesa, tá? Aqui no caso, está ensinando a ativar o OpenGL 4.5, direto no registro, tá? É bem simples, tá? Isso aqui vocês vão salvar como bloco de nota, com esse nome aqui, mandar importar e pronto, e vai resolver. Agora eu achei aqui umas dicas para performance aqui com placa NVIDIA, que eu senti até uma leve diferença de ganho aqui dentro do Play on Linux, tá? Eles estão falando aqui para evitar o baixo frame rate, tá? Para a gente ter certeza que está ativado, que tem um INStage, né? E tem um tal do Dispatch aqui, ó, Thread Dispatch aqui. Aqui é nosso Potentially Collider lá, tá vendo? Ele está falando que potencialmente ele pode colidir com o CSMT do DirectX11 e causar baixo rendimento aí nos computadores, tá? Então aqui o cara está falando para fazer os testes aqui, tá? Aqui eu vou mostrar onde vocês vão colocar isso aqui. Olha lá, para desabilitar esse Trader Dispatch, vocês vão utilizar esse aqui, tá? Essa opção com igual a zero. Para quem for utilizar a versão Steam, eu acho que tem que colocar isso aqui lá na opção do Launcher. Como eu não tenho, não tem como testar. Fica o critério de vocês estarem testando aí. E para ativar, tá? Está aqui a opção e aqui também no Mesa, tá? Está ensinando aqui. Vou deixar o link do post aí, mas se vocês fizerem a busca lá no site do INR, vocês vão conseguir pegar essas informações bem fácil, certinho. Então, eu peguei essa opção aqui e vocês veem aqui, ó, clicam em cima do ícone, tá? Não no prefixo, em cima do ícone, do executado, do jogo, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Esse caso você, na última aba aqui em cima, ó. Se vocês estiverem aqui em cima, não aparece, tá? Tem que estar em cima do ícone do executado do jogo. E vocês vão ver aqui e vão colar. Está vendo que é o comando para executar antes de abrir o programa. E vamos lá ver como é que está o desempenho do nosso jogo aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Acho que eu já posso fechar. Bom, isso também pode minimizar. Isso também já posso fechar. Vamos esperar iniciar o nosso jogo. Eu vou tentar capturar a janela aqui. Vou ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Não, melhor não. Vamos manter assim. Olha aí, vocês podem ver. Está tudo em português, tá? Tanto o áudio quanto a legenda. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar o jogo aqui de um lugar que eu salvei aqui. Um espaço bem bacana aqui. Se bem que aqui também vai ficar legal. Eu não posso deixar o áudio tão alto senão fica atrapalhando aí minha gravação, tá? Mas se vocês prestarem atenção... Vamos esperar carregar o jogo aqui. Se vocês prestarem atenção vai ter um errozinho de áudio aí. Vai ficar uns glitchzinhos por causa da gravação. É um conflito com o OBS aqui. Eu até hoje não consegui resolver isso não, tá? Então está aí o nosso jogo aí, ó. Podem ver, está vendo? Funcionando bacana. As opções aqui, galera... Se vocês forem nas opções... Eu estou jogando aqui com a configuração máxima, tá? Eu vou fazer o seguinte. Como eu estou gravando... Aqui está tudo no Ultra, está vendo? Aliás, Minto está no... Não, está no alto mesmo. Eu vou manter no alto por causa da gravação, tá? E o pós-processamento lá eu vou deixar no máximo. Uma dica aqui, ó. Crédito lá para o Patola. Lá do grupo do Linux Gamer. É... Se vocês deixarem assim, ó. Deixa eu fazer assim para vocês verem. Olha o que vai acontecer lá. O Geraldão, como é que vai ficar. Tá vendo? Vai ficar só com a cabeça raspada. Aí, se for uma dica até dele... Que esse é um bug da própria NVIDIA. Tem essa opção aqui, ó. Que cacete não, aqui não. É aqui, ó. Essa opção NVIDIA Hairworks, está vendo? É só desligar, tá? Esse aqui também pode tirar porque não vai funcionar. Olha lá. Viram as árvores como é que ficou? Resolveu um... Um bugzão violento que estava sumindo tudo ali, galera. Bom, então eu vou dar um passeio aqui pertinho da água para vocês verem aqui como é que está a qualidade da água. Vou chamar meu cavalinho aqui. Cadê ele? Olha para vocês verem a qualidade da água também. Olha aqui, ó. Não está com nenhum bug tipo Skyrim que tinha aqui não. Foi uma das primeiras coisas que eu testei, tá? Como o meu jogo não é... Não é a versão... É Steam, tá? Então eu não consegui mudar. Eu não consegui estar mudando aí... Mudando. Consegui monitorar o... O FPS. Vamos dar uma galopada aqui para vocês verem. Ainda não peguei a mãe de controlar o cavalo não, mas parece que é pelo mouse aqui que a gente controla. Em direção dele, tá vendo? Vamos dar uma galopada aqui. Ó, infelizmente... Estamos rodando no Wine, tá? Vamos dar esses freezes que está dando aí é normal. Não tem como, tá? Está passando isso aí. Deixa eu até ver o menos aqui. A questão do sol. Configurações do vídeo. Pós-processamento. Acho que é isso aqui, ó. Ah, é isso mesmo. Olha a diferença do brilho. A gente põe o processamento. Eu não gosto desse efeito aqui, ó. Aproveitar que eu estou mexendo aqui. Vamos dar uma ajeitada. Eu gosto do processamento. Borrão em movimento lá em cima. Não gosto desse negócio. Volto aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem como diminuir a sensibilidade do mouse. No jogo, tá? Ele melhorou pra caramba. O sol estava vindo mais bonito aqui. Vamos lá. Acho que o outro cara já estava na taberna já. Vou ser diminuindo a qualidade, tá? Da... Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Do jogo. Ele flui bem melhor, tá? Exatamente o que pensei. Em uma floresta nas montanhas, tudo bem. Mas aqui... E perto da estrada principal... Ficaram atendendo ele fazendo perguntas. Gravando aqui, diminuiu... Caiu bem a qualidade gráfica do jogo aqui. Deixa eu carregar o jogo aqui. Nesse ponto aqui que eu achei bem bacana ontem. Não sei se o tempo... Não sei se ele tem mudança de horário. Eu não faço nem ideia. Mas vamos ver aqui. Parece estar poucos passos adiante. Mas é... Olha aqui, galera. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês. A qualidade gráfica do sol. Olha. Essa imagem do sol aqui. Muito bonita. Mas muito bonita. Tá vendo? Um jogo bem fluido aqui. Calma aí, pô. Para de correr. Olha. Um raio de sol entre as folhagens. Tá vendo? Tá vendo? Bem bacana. Essa última versão do Wine trouxe mais desempenho pra ela. Pelo que eu tava vendo. Eu cheguei a ver uns gameplays aí de... Já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia. Que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Não sei se essa última versão do Wine parece que corrigiram bastante bug. E ajeitou desempenho. Deixa eu dar uma abaixada nos gráficos aqui pra vocês verem. Vai melhorar bem o desempenho. Vamos pôr no médio aqui. Ele sabia que ele ia parar de dar essas travadas. Não. Isso deixou ele bem enxateado. A teoria dele desabou. Olha. Vocês podem ver. Demorou. Diminhou agora. As travadas. Está vendo? Continua bem bacana. Vocês podem ver agora que eu... Como eu baixei a questão gráfica. A qualidade gráfica. Vocês podem ver a espada ali. Fica meio que... Assim que está com o campo de força. Você acredita nisso? Não precisa... Vou mudar aqui configurações de vídeo. Gráficos. Se eu botar no outro aqui não vai... Não vai sair nem do lugar não. Está em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Fica bem mais colorido. Bem mais bonito. A iluminação bem mais bacana. Bem interessante. Devagar agora. Bom pessoal. Então é isso aí. Queria estar mostrando o jogo para vocês. Como é que está funcionando. Está... Está meio que... Um pouco pesado ainda. Eu creio que não está atingindo aí os seus... 60 fps ainda. Mas está no caminho. Está jogável. Dá para poder brincar. Dá para se divertir aí. Vocês que tem o jogo aí. Agora dá para poder se aproveitar aqui direto no Linux aí. Tá legal? Bom. Peço desculpa aí pela anubada aí. Porque eu não sei jogar mesmo. É um jogo que eu não sei jogar. Então estou só improvisando aqui. Embromando para vocês. Aqui para vocês verem. Olha só. A versão que eu baixei. Tem todas aqui as DLCs. Inclusive está em promoção agora. No mês de... No mês de... Agora de outubro. Ele está saindo a 39 reais. Então dando um preço bem bacana. Para quem puder comprar e ajudar os desenvolvedores. Beleza? Vou ficando por aqui. Então um grande abraço. Obrigado por assistir o vídeo aí. E valeu! ... Legenda por Sônia Ruberti